Estamos de volta e falamos sobre tantas coisas importantes nesse programa, sobre o final dos tempos, sobre algo que talvez faça toda a diferença e seja um marco na vida de muitas pessoas, que é esse momento em que a gente decide por Deus, que a gente toma a decisão de voltar o nosso coração para Deus e fazer o que o Senhor disse, resolver e pronto, mesmo que continuemos errando muitas vezes, mas estar aprovados diante de Deus no sentido de amar a Deus em primeiro lugar e ter a capacidade de nos arrependermos por amor a Deus. E eu gostaria só de citar aqui uma passagem de Hebreus no capítulo 13, porque quando fala lá em Apocalipse do falso profeta, eu comecei a ler e fui lendo e aí perdi o sono e fui pesquisando e fui buscando porque eu queria saber sobre como achar essas respostas. E acabei nessa passagem que diz em Hebreus 13, versículo 8 e 9, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos, bom, enfim, ali segue, né? Mas o principal é isso, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então, não é tão difícil assim, aquilo que o Senhor falava no bloco há pouco, como saber que as pessoas estão fazendo loucuras aí em nome de Deus e não são de Deus, né? E até usando muitas vezes passagens bíblicas para enganar pessoas e levar tantos outros, né? Então, é de fato fácil quando, como lá Abraão, estava acostumado a ouvir a voz de Deus, sabia que aquela voz era de Deus e não de outro, né? Então, nós também podemos não nos enganar, não é? Porque o padrão de Deus e de Cristo é o mesmo sempre. O mesmo, não altera. Não, e assim, nós temos a palavra de Deus. Abraão conhecia o falar e os mandamentos de Deus da época, né? Que eram poucos. Realmente a coisa ficou complicada e ampliada quando Moisés recebeu a Torá lá no monte. E aí, então, ficou muito numeroso as exigências de Deus, as leis espirituais foram intensas, assim, os estatutos, os preceitos, os profetas, né? Então, ficou assim, muita, muita literatura divina para observar. E isso só fazia o homem se sentir cada vez mais pecador, mas sem salvação. Mas havia na palavra de Deus a promessa do Messias. E todos os que conheciam a lei de Deus e tentavam se assemelhar ao que Deus pedia, não precisava ser perfeito, porque ninguém era perfeito. Mas no Velho Testamento ninguém obtinha salvação. Mas se morresse conhecendo a Torá e esperando o Messias, ele está salvo. Veja só. Então, muitos... Isso é fundamental, né? Para o nosso conhecimento, para que a gente tenha essa esperança e veja que essa perseverança não é em vão. Não, não é. E depois, assim, se a pessoa nasce da água do Espírito, ela já está salva. Mesmo que ela seja, tenha comportamento pecaminoso, inadequado, ela já está salva. Só que ela não vai desfrutar da glória de Deus na próxima dispensação. Pois é, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta complicada aqui, como todas que eu faço para o senhor, né? Mas, por exemplo, porque esses dias eu ouvi, né? Até alguém falando sobre isso, que a pessoa foi, recebeu a salvação, né? Com aquelas palavras, como diz na Bíblia, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo o que creio, pedindo que escreva seu nome no Livro da Vida, porque aqui em Apocalipse diz que quem estiver com seu nome escrito no Livro da Vida, será chamado para junto de Deus nesse governo eterno, milenar. Mas se a pessoa, acho que até foi o senhor mesmo que comentou em algum momento, que a pessoa quis a salvação, obteve a salvação, fez todo esse procedimento e, de repente, por algum motivo, ela foi para casa, pensou de novo, alguém falou alguma coisa, voltou lá e disse, ah, eu não quero mais, né? Eu quero desfazer o negócio. Aí, como é que fica isso? Se a pessoa teve a salvação? Porque eu li também esses dias aqui, que Deus, Ele não nos larga mais, né? Então, como é que fica isso? A pessoa recebeu a salvação, mas ela mesmo está fazendo, não quer mais saber, né? Quer levar a vida do jeito que ela quer, do seu jeito e pronto. Como é que fica isso? Ela, por meio do ato de fé em declarar Jesus como Salvador e Senhor e batizar nas águas, o Espírito de Deus entrou nela e não sai mais. O Espírito dela está salvo, a alma ainda não. Mas se ela não salvasse a alma nesta era de vida, durante o seu percurso de vida, Deus fará isso de forma impositiva nas trevas exteriores que duram mil anos, que vai ser um momento de disciplina, de queimar, destruir, desfazer o elemento natural daquela pessoa. Mas não é o lago de fogo eterno. Não, não. Mas é uma vida de sofrimento. Muito também. É, porque se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus e parte dela não quer, mas Deus é Deus e Ele não larga o que é seu, não é? Então o resto vai ter que se adaptar. E nesse lugar que Jesus sempre diz assim, lá haverá choro e ranger de dentes. Então é sofrimento extremo também. Em outra parábola, Jesus diz, quem conhece muito a Escritura e não cumpre, quando for para as trevas exteriores, receberá muitos açoites. Quem conhece pouco, receberá poucos açoites. Quanto mais conhecimento e possibilidade, quanto mais a pessoa recebe, mais vai ser pedido também. Exato. Então assim, depois dos mil anos, que esse grande número de pessoas vão estar nessas trevas exteriores, porque vai ter muitas, muitas, eles vão ter esse período, porque mil anos na esfera atemporal, a gente não tem noção do que é isso. Pode ser dois dias, pode ser um minuto, pode ser... É aquilo que nós falamos há pouco, um tormento durante dois minutos, já é algo terrível, não é? A gente não tem ideia de como é a prática e a realidade dessas coisas. A gente só sabe pelo que está escrito. Eu tive algumas experiências de flash, dessas coisas. Eu não desejo para o pior homem, o inimigo da Terra. Eu não desejo. Eu tive, assim, uma experiência relâmpago com isso. E eu não desejo para ninguém isso. Você não tem ideia do que é ficar sem Deus num lugar. Deve ser a pior coisa, realmente, né? Da vida de alguém. Deus vai concluir a santificação dessa pessoa. A alma dela vai ficar santificada. Aí, depois que terminam os mil anos, Deus chama ela. Para junto dele não sai mais. A gente não precisa sofrer. Para que sofrer, né? Porque se deixar enganar e por aquilo que nós sabemos lá no íntimo, que não é de Deus, mas por infantilidade, criancice, ou por ignorância, ou por rebelião mesmo, por ser de cabeça dura, como se diz, teimosos, né? Ainda insistimos muitas vezes em achar que somos poderosos ou que podemos fazer diferente ou subjulgar Deus, quem sabe até, né? Como muitos pensam através dos seus pensamentos aí, né? Fora da realidade. Bem, nosso programa está chegando ao final. Muito se falou aqui. E eu quero agradecer ao apóstolo Sérgio Alves, pedindo que o Senhor deixe, então, a sua palavra final aí para as pessoas, né? Quem sabe, né? Todos que nos ouvem, todos aqueles que nós amamos e devemos amar a todos os irmãos como nós mesmos, né? Porque isso também, né? Deus me mostrou esses dias lendo a palavra, né? Como vamos amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos um outro que nós vemos, né? Que está ao nosso lado. Nós não amamos. Nós vemos ele. Não amamos. Como vamos amar um ser que nós nem vemos? Então, dizer que amamos a Deus e não amamos nosso irmão também não é verdadeiro, né? Então, o que o Senhor poderia deixar ao final do nosso programa? Tem aqui 1 Coríntios capítulo 13 que mostra como é um crente maduro, um cristão maduro. Eu deixo essa mensagem do capítulo 13 de 1 Coríntios. Você anota aí e você vai ver como é a expressão, a vida de uma pessoa que está amadurecida espiritualmente. Olha, eu já li. Não é tão difícil assim, né? A cabeça da gente que é dura mesmo, pastor. Mas a gente fica por aqui hoje e esperamos estar de volta com você na próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Até lá. Você não tem ideia do que é ficar sem Deus em um lugar. Viver bem.